Foi um fechamento bem positivo, né, Demar? Foi um ano assim que nós estruturamos grandes investimentos dentro do município, principalmente pela parte da Secretaria de Obras, né? Na época, o secretário Éder ali, ele fez vários investimentos dentro da cidade em questão de infraestrutura. A gente trabalhou muito forte com a questão do Finiza, né? Onde tivemos diversas ruas que foram executadas, tivemos avenidas circulares, esse ano já iniciamos com a Protásio, tivemos grandes investimentos, como nós estávamos falando antes da questão do postão, a estrutura que está ficando, tivemos ainda... Uma obra gigantesca. Uma obra gigantesca, nós tivemos o início da obra da Medianeira lá também, né, da ampliação da escola. Uma nova escola de educação infantil. Exatamente. Então, assim, questões de investimentos, a gente teve um salto muito positivo. Valdemar, né? A gente já veio... Foram grandes os investimentos. E também aí na questão do asfaltamento. Aqui na Avenida Nível Castelano, trecho que vai da Borges de Medeiros até a 7 de setembro, asfalto a quente. Isso, também foi um grande investimento ali. Nós já também estamos estruturando todas as ruas do Distrito Industrial. Então, dentro da parte financeira, a gente consegue... Veja, nós tivemos um fechamento extremamente positivo, mesmo com todos esses investimentos. Até olhando o histórico geral, desde que nós temos os levantamentos ali, os últimos anos aí foram números muito altos de investimentos, né? Bem acima de anos anteriores. A ideia é que a gente possa manter esse ano os investimentos. Tem alguma, por exemplo, esse ano nós temos ainda em torno de 25 ruas sem pavimentação a serem concluídas, que devem concluir até o final do ano também. Todas essas serão com recursos próprios. Já estão reservados para a finalização delas. Temos as ruas do novo Distrito Industrial, que estão sendo executadas. Agora também saiu a licitação para a rede d'água dentro do Distrito Industrial. Onde também já, início do ano passado, já foi feita a abertura das ruas, fazer a colocação de cordões e tudo mais. Então, assim, Ademar, nós estamos investindo bastante, recursos encaixam. Temos uma possibilidade muito grande de manter os serviços esse ano. Que bom. A arrecadação no ano passado chegou a quanto, secretário? Ah, Ademar, deixa eu aqui, que é tanto número que a gente... É tanto número. É, a arrecadação bruta bateu, se não me engano, 154 milhões, tá? É uma boa arrecadação. Nós tivemos um salto muito grande também nesses últimos anos, dentro da arrecadação municipal. Ela ficou dentro, basicamente, do previsto do que tinha dentro do orçamento. Ela não teve nenhum salto. Tanto que as principais receitas, o FPM e o ICM, eles se mantiveram bem dentro do previsto. Nada de salto fora do comum ou uma queda brusca, né? A gente monta um orçamento extremamente controlado. Em cima disso, nossa receita se comportou de forma extremamente positiva, de acordo com o planejado.